Gente, olha esse cupcake aqui! Me digam se não é o cupcake que a Tica sempre anda com ele. Meu Deus! Bom, hoje estou aqui no escape da fábrica de bolos e cupcakes aqui no Roblox. Vamos tentar ter muito cuidado pra conseguir fugir daqui, porque eu descobri que tem uma cozinheira maluca. Então já deixa seu like se você gosta de vídeos de escape aqui no canal. Vamos lá! Bom, está muito escuro aqui, mas enfim, né? Eu estou com medo, mas vamos lá, né? Porque a gente vai conseguir! Eu espero. Ok! Quê? Ah não, mas eu morri, meu Deus! Eu nem sobrevivi dois segundos, gente! Olha, enfim... Primeiro... Ah não! Eu caí sem querer! Peraí, eu tenho que então passar por aqueles lasers. Sei lá! E daí é isso, eu acho... Ah não! Caí de novo! Hum, ok! Não tem ninguém aqui! Então eu vou pular... Ai, que medo se eu morri! Ai, ah não! Não, gente! Eu já morri umas três, quatro vezes! Sem brincadeira! Hum, ok! Pulando, pulando... Aí, consegui! É... Então... É... Gente... Nossa! Gente, esse jogo é muito bom! Olha, ele é super legal, né? Nossa, parece um pouco de Sacred Bridge! Nossa! Não! Não! Ai, meu Deus! Meu Deus! Alguém me salva! Alguém... Ah! Ainda bem! Ela tentando bugar ali, gente! Meu Deus! Hum... Ok! Vou correr, né? Nossa, gente! É o esgoto! Ah não! Morri de novo! A cara dela é super engraçada, gente! Mas, enfim... Não! Eu acho que hoje, só agora, eu já morri umas seis vezes! Quando eu entrei aqui! Socorro! Hum... Ok! Consegui! Vamos subir aqui agora! Hum... Subindo a escadinha, bem rapidinho! Gente! Meu Deus! Gente! Sério! Que medo! Socorro! Nossa! Vou ter que correr daqui! Tchau! Ai! Que medo! Que medo, gente! Eu tô com medo! Oi, menininha! Ah! Ai, meu Deus! Oi, menininha! Tudo bem? É... É um... Menininha... Oi, tudo bem? Ai, me ajuda aqui, menininha! Por favor! Mano, coitada, menininha! Tô muito lagada, gente! Coitada, coitada! Mano! Não! Vai morrer de novo! Socorro! Ai, meu Deus! Coitada, gente! Ah! Mano! Que horror! Mas... Ah! Ah, não, gente! Ó! Eu tenho certeza que essa cozinheira aí, ela me odeia mais que todo mundo nesse jogo! Na minha opinião, né? Na minha! Vem, menininha! Vem! Vamos juntar! Z... Pera! Ah! Que isso, mano? Ah! Ah, não! Aí não falou, não! Ai, tá vendo? Essa cozinheira me odeia em todas as línguas possíveis! Ah! Ah, não, gente! Ó! Cansei! 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 Ok? Eu... Eu... Ai! Que saco! Tá! Ok! 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 Ai! Ok! Ok! E ok! Eba! Tchau, menininha! Gostei de conhecer você! Ok! Vamos correr agora! Mano, é muito legal a gente correndo assim, porque a gente corre muito rapidinho e é muito engraçado! Por isso que a gente tá pulando! Enfim! Se encostar que morre, né? Eu tenho certeza! Eu acho! É... É... Geralmente nos escapes são assim! Então, enfim, eu vou passar por aqui, 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 aqui e aqui. Nossa, gente! Aqui é tudo dark, né? Socorro! Ah, é! Eu tenho uma lanterna! Eu me esqueci! Nossa! Ah, mas... Ah! Ah, não! Não! Meu Deus! Por que eu não pulei certo? Não! Vou ter que passar tudo aqui de novo! Gente! Ah, não! Eu já tava aqui, ó! Agora eu não vou morrer! Mano! É... Ok! Ahn... A gente tem que esperar um elevador aqui, ó! Por favor, espere pelo elevador! Então... Aqui! Eita! Chegando! Aê! Oi, elevador! Tudo bom? Mano, por que eu tô falando com o elevador? Ok, né? Ok! Deixa pra lá! Vamos subir! Subindo! 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 Não sei por que eu tô fazendo isso! Mas... Tá! É... É... Tamo quase subindo! Hum... Que isso? Nossa, que fácil! Eu acho! Né? Eu acho! Ai, ela tá me matando! O quê? Ela tá me matando! O que é isso? O que é isso? Que horror, galerinha! O que é isso? Vai, vou deixar ela me matar, porque eu não quero... Tem que subir o elevador de novo! Ai, meu Deus! Ok! Gente, que horror! Dá até um... Um negócio no coração! Ah! Ah! É por aqui, né? É... Não, 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 não! Sim, 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 meu Deus! Oi! Mano, olha a cara dela! Meu Deus, tá destruída, coitada! Nossa! Sinto muito, amiga! Amiga não, ela tá me matando, gente? Como é que você tá aqui? Hum, ok! Nossa! Ah, não! De novo! Socorro! Gente, parece... Fui, né? Por causa do... Piso, né? Eu acho... Nossa, achei super... Super chique! Ok, vamos lá! Ok... Não, pera, pera, pera! Pera! Ok, não! Não! Essa cozinheira me odeia em todas as formas possíveis... Ok, eu acho que hoje, só nesse jogo aqui, eu chamava umas 10 vezes, ok? Ou quase 10, ou até mais de 10, eu não sei. Eu só sei que esse jogo me odeia. Eu não sei, eu não sei se eu tô com algum problema, não sei! Mas eu sei que esse jogo me odeia, gente! Que isso? Ah, tá! Hum, vamos tentar! Vamos, vamos... Eu vou ter que conseguir passar esse negócio aqui... Eu não vou ficar aqui pra sempre, não! Eu me livre daquela... Aquela... Aquela cozinheira que me mata! Só que eu tenho que passar esse negócio! E pronto! Ponto, ponto, ponto! Ponto, ponto, ponto! Nada a ver, gente! É ponto, só! Meu Deus! Tá! Hum... Tem lava aqui, ok? Lava! Aê! Nossa, que legal, né? É! Peraí, o quê? Gente! Mano! A gente vai ter que passar por isso, ok? Eu tenho muito medo de passar por florestas e no jogo porque vai aparecer alguém que quer matar, Que é uma cozinheira maluca, que me odeia e me matou umas 10 vezes ou mais e eu não sei se eu vou sobreviver, Então eu tô com medo, ok? Eu tô com muito medo e eu não sei se eu vou... Não, eu tenho que ir, né? Porque eu não vou ficar aqui pra sempre... Mas, tipo, eu tô com medo, gente! Mas... Cadê ela? Ai, gente... Cadê ela? Ela não tá aqui? Ué? Ah, gente, tá muito estranha isso daqui! Que isso? Ela... Ah! Que horror! Mano! Ai, meu coração até doeu agora! Gente, que isso? Meu Deus, eu me tremi agora! Que medo! Que medo! Que medo não aparece do nada! Tá, vamos lá! Um, dois, três e já! Eu vou chorar, é sério! Socorro! Ela... Ela me matando! É muito engraçado, gente! Mas também dá muito medo! Tem que chegar a pé! Tchau! Eu tava achando essa cara dela, mano! Tá! Ai, eu acho que a gente conseguiu! Ai, conseguimos! Finalmente conseguimos! Gente, aproveita pra se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito! Eu deixei aqui embaixo umas playlists de jogos de escape pra vocês assistirem tudo! Então pode clicar na tela que tá aparecendo agora! Bora! Bom, eu vou ficando por aqui! Foi isso e fui! Fui! E aí, eu vou ficando por aqui! 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 Obrigado.